Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui do meu canal, tá? Estamos indo novamente lá no Carrefour da Barra, apaixonada por essa loja. Então hoje nós vamos gravar lá no setor de churrasco. É, meu marido adora fazer churrasco. Então eu vou gravar mais nesse setor, mostrar o que tem lá, tá bom? Nessa área de churrasco. Então vamos estar indo lá agora, estamos indo aqui novamente pela Avenida Brasil, onde o trânsito está melhor. Vou mostrar para vocês um pouquinho do trajeto que vocês já conhecem e desde já convido para você que já gosta desse conteúdo, se inscrever no meu canal, deixar like e ativar o sininho. Então vamos embora lá mais esse passeio comigo no Carrefour da Barra. Setor de churrasco, tá bom? Então vamos embora lá. Mas vou mostrar para vocês algumas coisas também que eu achar lá na loja, tá bom? Algum setor lá, vou gravar para vocês. Vamos aqui, ó, mostrar mais um pouquinho da frente dessa loja. Olha só, é uma loja enorme, muito grande. Então vou lá estar mostrando para vocês esse setor. É isso, meus amores. Tramontina churrasco. Então vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Tem muita peça, muita mercadoria para vocês poderem estar fazendo seu churrasco. Aqui também nesse setor aqui tem o carvão também, tá? Tem grelhas, olha só. Vários tamanhos, tem a retangular, a redonda. Bom, estou levando aqui algumas coisinhas, chegando em casa eu mostro para vocês. Aqui, ó, as tábuas de carne, as petisqueiras, olha só, olha só que maravilha. R$42,00. Essa aqui, ó, estava linda, olha só. Muito linda, grande também, tá? Tinha faqueiro, tá bom? Faqueiro, olha só. Tinha esse aqui, ó, com 15 peças. Olha só, muito lindo. Tinha esse negocinho aqui, que eu não sei o nome, para poder acender a churrasqueira de vocês. Tinha o pequeno e tinha o grande. Para acender o carvão na churrasqueira, tá bom? Aqui, ó, papel alumínio. Mais esse kit aqui, olha só que maravilha, gente. R$739,00. Tinha mais esses aqui. Tinha aqui os garfos, facas, avulso, tá? Você pode também estar montando as peças, comprando as peças avulso. R$4,49 cada peça. Os espetos também. Estou tendo que renovar aqui os espetos aqui de casa. Vou começar a procurar. Espetinho também, ó, de madeira. Para quem gosta também. Ó, vários utensílios aqui para o churrasco de vocês. Para facilitar a vida do churrasqueiro, né? Olha só. Muita coisa linda, muita coisa de qualidade mesmo, tá? Tramontina, né? Sem comentários. Olha só. Muito kits aqui, ó. R$84,99. 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 Vem uma faca e um garfo. Aqui, ó, esse aqui para sal frango. Achei bem interessante. Mais um pouquinho, ó. É a linha churrasco Tramontina, tá bom? Olha só. Aqui também. Eu comprei essa escovinha aqui e mais um negócio aqui do churrasco aqui para o meu marido experimentar aqui na churrasqueira, tá? Vou estar mostrando para vocês. Muita utilidade, tá vendo? O carvão, churrasco. Falando em churrasco, já penso em churrasco. Carvão, olha só. Se vocês levassem dois, tinha um preço diferente. Saía mais barato, né? Olha só. Era R$10,99. Se você levasse dois, saía R$8,79. Nós compramos também um saquinho da madeira. Vou mostrar para vocês depois. Depois, eu mostrei logo lá no início. Na madeira, esqueci o nome. Tinha as caixas também, ó. Tenho que comprar porque a minha já está meio velhinha, então vou ter que comprar uma também. Olha só. R$87,99. Oi, desculpa. R$87,92. Essa aqui estava R$231. É um kit de churrasco também. Uma churrasqueira portátil. A carvão, tá? Achei muito interessante. R$231,00. Tá vendo? Fazer aquele churrasquinho aí na praia para quem gosta. Uma ótima opção. Aqui, ó. Tinha outras menores. R$99,00. Tá vendo? R$63,00. Mais um pouquinho das caixas. Tinha as caixas de R$51,00. R$51,99. Tava um preço bom. Gostei do preço. Olha só. Mais um pouquinho. Tinha azul e vermelho. Eu acho que eu vou comprar uma dessa aí. Ainda não sei. Mais um pouquinho, ó. Dos faqueiros que tinha lá. Mais um pouquinho, ó. Vários preços também, né, meus amores? Então, vocês têm uma infinidade aqui de opções para montar o cantinho de vocês. Os espetos aqui, ó. Mais um pouquinho. Tava procurando, como falei para vocês, o espeto para mim. Aqui, ó. Mais um pouquinho do kit. O garfo e a faca. Como eu já falei para vocês, esse corredor aqui é só da Tramontina, tá? De churrasco da Tramontina. Então, as peças aqui são da Tramontina. Vou procurar para ver se tem outros setores de churrasco aqui também, tá? Ah, aqui um pouquinho, ó. Tinha essas almofadas aqui que eu não podia deixar de filmar para vocês. Olha só as estampas dessas almofadas. Olha as cores. Isso aqui estava R$ 49,99. Olha só. Tinha essas aqui também, ó. Também vários preços, tá? Desde o preço mais elevado para o preço mais baixo. Então, aqui mostrando para vocês. Essas aqui são bem firmes, tá? Mais um pouquinho, ó. Tem essas cadeiras aqui também. Essa mesa, olha que mesa, gente. E aqui alguns de bol, tá? Fui um pouquinho lá na seção de louça, de vidro. Alguns de bol. Só para vocês saberem que tem. É muito grande essa loja. Essa loja é muito grande, muito linda. Então, você já tem que ir com roteiro. Para ver o que vai gravar. Porque senão você se perde. É muita coisa linda. Então, vou estar voltando aqui novamente. Olha só isso, gente. Para tudo e dá uma olhada nesses baldes. Olha só, mais um pouquinho. E agora eu vou estar aqui finalizando com vocês com o setor de flores. Não podia deixar também de dar uma passadinha lá nesse setor. Olha só. A 20. Comprando mais quantidades e sai o desconto, tá bom? Olha só. Então, indo aqui no Carrefour da Barra, não deixe de visitar o setor de flores. Vocês vão se apaixonar. Olha só que maravilha. Mesmo que eu não vá comprar nada, eu sempre dou uma passadinha lá nessa loja. Apaixonada pelo Carrefour da Barra da Tijuca. Maravilha. Uma loja linda, enorme. Muita variedade. Olha só. Isso aqui é só um pedacinho, gente. Tem mais, tá? Tinha muito orquídea. E aqui mais um pouquinho dessas plantas aqui, ó. 21,99. Tinha os temperinhos também. Tinha muitos temperos lá. Eu já comprei hortelã e orégano lá. E estou voltando para montar uma hortinha também vertical aqui. Aqui, ó. Mais um pouquinho. Muita coisa linda. Olha só. Ah, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do girassol. Olha só que maravilha, gente. Maravilha, né? Uma geralzona aqui para vocês desse setor. E já estou finalizando o meu vídeo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like, ative o sininho, se inscreve no meu canal. E beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. E aí E aí E aí E aí E aí